Insta, Giraia, Uai, DJ Alexandre Borges Fica, Giraia, Uai, DJ Alexandre Borges Fica, Giraia, Uai, DJ Alexandre Borges Fica, Giraia, Uai Fica, Giraia, Uai, DJ Alexandre Borges 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 As definições de vírus foram atualizadas Eu caçava as putas agora Eu ia falar, eu ia falar被 political Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar Eu ia falar, eu ia falar Vai desce no avião Você sobe no avião Olhando o polão Você joga o cabelo e faz Com a budinha cadrada